A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha honra, minha honra, minha honra e cor Vem dizer a cá onde eu vi Uma da rua, do peru sem pai da minha Eu vi Minha honra, minha honra, minha honra e cor Vem dizer a cá onde eu vi Minha honra, minha honra e cor 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 Minha honra e cor Minha honra, minha honra e cor Minha honra e cor